Chegou o episódio 9 de What If, o episódio final, encerrando a primeira temporada com a batalha épica do Ultron Infinito contra os Guardiões do Multiverso, essa super equipe que nós estávamos prometendo aqui desde o início da temporada. E a pergunta fica no ar, foi uma decepção? Valeu a pena essa temporada? Vamos conversar sobre isso, sobre as conexões que a série fez, tipo, é o Esmagador Ida Soldado Invernal que apareceu na cena pós-créditos? E tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse aqui é o meu primeiro vídeo de análise do episódio 9 de What If. Mais tarde, hoje mesmo, vai sair o meu vídeo completarço, usando as imagens do episódio, desmontando cada cena do episódio, vendo os significados ali por trás, tentando pegar todas as referências e, lógico, tentando prever o que eles podem estar montando para o futuro. Porque eu também vou fazer um outro vídeo falando sobre a segunda temporada, tudo que nós já sabemos sobre a segunda temporada e tudo que pode ser explorado também na continuação dessa história, que já está confirmadíssima, viu? Antes mesmo da primeira temporada estrear, a segunda já estava confirmada e a gente já sabe até qual vai ser um dos episódios dessa segunda temporada. Vamos falar disso aqui nesse vídeo também. Mas, vamos logo tentar responder a pergunta. Foi uma decepção? Sim? Não? Ah, se inscreve, ativa as notificações aí, para ficar informado do mundo de super-heróis, para não perder o meu vídeo desmontando o episódio quando ele sair e me dar uma força enorme fazendo isso. Então, muito obrigado. E vamos continuar para responder a pergunta. Foi uma decepção ou não foi? Do meu ponto de vista, longe disso, não foi nada de decepção. O receio que eu tive no episódio anterior, que seria muita coisa para resolver em apenas 30 minutos, meio que não foi concretizado, felizmente. Só que não significa que esse episódio final foi perfeito também. Teve alguns problemas e eu vou conversar sobre eles aqui nesse vídeo ainda. Antes da gente mergulhar nisso, vale dizer que esse é o primeiro episódio de What If que tem cena pós-créditos, olha só. Talvez alguém desavisado tenha terminado o episódio, já desligado ali, o Disney Plus, sei lá. Mas tem uma ceninha pós-créditos logo depois que aparecem aquelas cartelas, né? Aqueles títulos, aqueles créditos iniciais, melhor dizendo. E essa cena pós-créditos, lógico, pode indicar algum outro episódio para uma segunda temporada, algo para o futuro aí. Ou simplesmente pode estar dando uma conclusão para Peg Carter, o que será que vai ser? Vamos conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas vale dizer também que esse episódio é a última participação do Chadwick Boseman no universo cinematográfico da Marvel. Vale dizer que o Chadwick Boseman faleceu no ano passado, porém, antes do falecimento trágico dele, ele conseguiu dublar as falas do personagem T'Challa para a série What If? Então, se você ouvir o episódio, assistir o episódio em inglês, você vai ouvir a voz do Chadwick Boseman ali, que marca a última participação dele no universo cinematográfico da Marvel e também o último trabalho dele que estreou, pelo que a gente saiba. Mas fora disso, e começando a falar do episódio em si, eu achei impressionante como eles foram capazes de conectar todos os episódios da temporada. E eu não estou falando só dos episódios que deram origem, mostraram as origens dos Guardiões do Multiverso, mas até além disso, outros episódios que pareciam inúteis, que pareciam não levar a nada, tiveram uma conexão aqui nesse final. Mas vamos começar a falar dos episódios que deram origem aos Guardiões do Multiverso. O episódio da Peg Carter terminou com ela chegando nos tempos atuais, e aqui nós vimos ela agindo como uma agente da SHIELD nos tempos atuais, ou seja, uma continuação da história dela, que esse momento aí foi até uma baita homenagem ao filme Capitão América 2, Soldado Invernal. Ou seja, foi uma continuação da história dela. O episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, terminou o quê? Com o T'Challa voltando para Wakanda, mas também num finalzinho lá foi mostrado o Peter Quill, que é o Senhor das Estrelas no universo principal dos filmes e tal, só que ali ele era um Zé Ninguém, e o Ego, o Planeta Vivo, chegou para recrutá-lo, para usá-lo no plano que foi mostrado lá em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Só que no universo do T'Challa, Senhor das Estrelas, parece que foi bem mais fácil para o Ego executar esse plano dele. Entretanto, nós vimos ali o T'Challa, Senhor das Estrelas, lutando contra Ego na Terra. Uma continuação parecida assim também aconteceu em relação ao episódio do Killmonger, que tinha infiltrado Wakanda. Aquele episódio terminou com a Shuri encontrando a Pepper Potts, e aqui nós vimos a Shuri e a Pepper Potts agindo em conjunto para derrotar o Killmonger momentos antes dele ser recrutado pelo Vigia. Mais uma conclusão de um episódio. E o Thor Baladeiro lidando com a invasão de Vegas antes de ser recrutado também, foi bem legal, muito engraçada a cena, que o Vigia vai pegando ele, e o Thor vai gritando aaaah, que é uma referência também ao momento de Thor Ragnarok. Eu vou falar melhor disso tudo no meu vídeo, desmontando essas referências todas, tá? Mas como eu disse, essas conexões vão além dos episódios que apresentaram os Guardiões do Multiverso. Porque, por exemplo, o episódio de zumbis, que parecia ser totalmente desconexo, de repente faz sentido aqui. O Doutor Estante Supremo simplesmente usa zumbis como arma e usa a Feiticeira Escarlate zumbi como arma. Algo que, de quebra, resolve um baita problema do mundo lá de zumbis. No meu vídeo desmontando o episódio de zumbis, eu até comentei como haviam quatro finais possíveis pra aquela realidade, e como nenhum final parecia positivo, por quê? Ou os personagens de lá caíam na sina de enfrentar o Thanos, zumbi com as joias do infinito, ou na sina de enfrentar a Feiticeira Escarlate zumbi. Eu recomendo você assistir aquele vídeo lá, caso tenha perdido, porque eu explico bem melhor esses finais possíveis pra aquele episódio. Mas uma vez que o Doutor Estante Supremo trouxe a Feiticeira Escarlate zumbi daquela realidade pra uma realidade aleatória onde iria enfrentar o Ultron, acho que resolveu. Talvez ele tenha simplesmente salvado o universo zumbi com aquela simples atitude que passou assim, ó, no estalar de dedos nesse episódio aqui. E até o episódio mais solto e aleatório, que foi aquele episódio onde os Vingadores morreram, e acabou com o Nick Fury encontrando o Capitão América e chamando a Capitã Marvel. Além da Terra estar invadida, estar dominada pelo Loki. Esse episódio também teve uma conclusão. Foi o universo pro qual o Vigia levou a Viúva Negra, e ela tá ali em casa, né, ganhou um novo lar. E essa realidade vai ter uma nova formação dos Vingadores, olha só, é... Capitão América, Capitã Marvel e a Viúva Negra, com o escudo do Guardião Vermelho. E esse episódio demonstra a competência da Disney e da Marvel Studios em contar histórias curtas. Apesar de ser um pouco corrido, mas eu vou comentar isso já já. Mas, invariavelmente, eles conseguiram ser eficientes com isso. Porque, por exemplo, a Gamora com a armadura do Thanos. É um conceito novo, diferente, mas, assim, em uma ceninha, em alguns diálogos muito rápidos, apresentaram ela e tudo faz sentido. Peraí, é uma Gamora usando a armadura e a arma do Thanos, e ela é apresentada como uma Gamora que venceu o Thanos, e é amiga de uma versão do Tony Stark. E, de repente, pra gente que já conhece o universo da Marvel, né, já conhece esses personagens, tudo se conecta, tudo faz sentido, afinal de contas, multiverso, realidades, paralelas, e é isso, faz sentido, beleza. E essa explicação dela e o fato dela ser amiga de uma versão de Tony Stark até justifica ela ter o Esmagador Infinito, que é aquela geringonça lá que serve pra destruir joias do infinito. E, talvez, até explique pra gente que foi assim que ela venceu o Thanos no universo dela, com a ajuda do Tony Stark. Eles inventaram aquela geringonça e pronto. Mais uma vez, é tudo muito louco, mas multiverso. Basta olhar com um pouco de cuidado que tudo faz sentido. Inclusive, a batalha entre os Guardiões e o Ultron Infinito. Uma dúvida que muitas pessoas devem ter ficado no final do primeiro episódio é nossa, o Ultron Infinito é extremamente poderoso. Como é que ele seria vencido? E a resposta tá aí, Doutor Estranho Supremo. Ele conseguiu colocar uma espécie de armadura mística nos membros dos Guardiões do Multiverso, e os Guardiões do Multiverso conseguiram usar os seus poderes, tendo uma certa proteção, sobrevivendo os ataques do Ultron Infinito. Por quê? O Doutor Estranho Supremo também é absurdamente poderoso. Vale dizer que ele é poderoso a ponto de ter destruído, sem querer a realidade dele. Simplesmente causando um colapso ao tentar alterar um ponto fixo no tempo. Eu só sinceramente senti falta do Vigia usar aquela armadura dele e sair na porrada também. Eu queria ver mais disso. Mas fez sentido ele não se envolver, já que como o Vigia, provavelmente ele já tinha uma noção de como aquilo tudo terminaria, tudo fazia parte do plano dele, e se ele se envolvesse, a conclusão da história seria a Ultra. Aliás, falando da conclusão da história, que acabou com o Armin Zola e o Killmonger disputando o poder das Joias do Infinito por toda a eternidade, aparentemente, em uma bolha temporal de realidade que o Doutor Estranho Supremo criou, isso, do meu ponto de vista, é nada mais e nada menos que uma porta aberta para possibilidades futuras. Isso é algo que a gente ainda vai conversar melhor no meu vídeo sobre a segunda temporada. Mas precisamos falar sobre os problemas desse episódio, que todos os problemas giram em torno de uma única questão. O episódio foi acelerado demais, ele tem apenas 35 minutos, o que torna ele um episódio mais curto ainda que o episódio do Doutor Estranho Supremo, que teve 36 minutos contando os créditos finais. Esse problema dos episódios parecerem muito acelerados e tudo acontecer muito rápido, com soluções fáceis, foi o tipo de coisa que deu para notar muito nos primeiros episódios, no episódio da Capitã Carter, no episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, mas, dali em diante, isso não pareceu um problema, tudo pareceu ser resolvido de forma bem coesa, até esse final, nesse final não. Tiveram soluções rápidas demais, tiveram respostas muito convenientes, eu acho que esse episódio, para fazer sentido e para ser bom, tinha que ter uma hora de duração, 40 minutos, vai, 40 minutos eu acho que já ajudaria para caramba. E essa velocidade, tipo, pô, aceleraram demais a história para poder caber nesse período de tempo, isso se refletiu principalmente no iniciozinho, na cena em que o Vigia recruta todo mundo e eles simplesmente aceitam a missão, assim, no estalar de dedos, acreditam em tudo que o Vigia está falando e beleza. Por exemplo, o Killmonger vê ali uma versão do T'Challa, o cara que ele matou, e o T'Challa não sabia que ele tinha um primo, mas o Killmonger está ali usando traje de Pantera Negra, deveria haver pelo menos uma cena dos dois conversando, para se entenderem de alguma forma e fazerem algum sentido da existência um do outro. A mesma coisa vale para Gamora com a armadura do Thanos. Poxa, o T'Challa, Senhor das Estrelas, conhece o Thanos. Ele não iria ver uma Gamora, que é uma filha do Thanos, usando a armadura do Thanos e achar estranho? A mesma coisa vale para o Thor Baladeiro, por exemplo, no meu vídeo desmontando o episódio do Thor das Baladas, eu comentei como aquele momento dele fazendo uma tatuagem com a Jane Foster, poderia significar algo para o futuro, até seguindo o conceito da arma de Chekhov, que é aquele conceito no Storytelling que diz que quando você apresenta um objeto, aquele objeto tem que ser usado depois. Não como lei, mas para fazer algum sentido. Não coloque coisas desnecessárias nas suas histórias, basicamente. Então aquela tatuagem apareceu no episódio do Thor, então faria sentido que essa tatuagem fosse usada no futuro. Cheguei até a especular que o Thor pudesse olhar a tatuagem no braço dele para tomar coragem, para se lembrar da Jane Foster e virar um herói na batalha final, mas isso sequer aconteceu. Não houve nenhum momento de desenvolvimento para o Thor nesse final. A impressão que ficou foi que alguns personagens tiveram desenvolvimento, sim, tiveram um arco dramático, terminaram de uma forma diferente da que começaram, porque isso que significa um arco dramático. Mas outros personagens ficaram sobrando, porque simplesmente não houve tempo para eles. Dos personagens que tiveram um desenvolvimento, dá para mencionar a Peggy Carter, porque afinal, assim como o Steve Rogers, ela passa o episódio meio que sentindo essa falta de conexão com outra pessoa, sentindo saudade do Steve Rogers. E no final, na cena País Créditos, ela reencontra o Esmagador Hydra e tem alguém dentro do Esmagador Hydro, ou seja, o Steve Rogers. Em outras palavras, ela consegue aquilo que finalmente quer. Tem a história da Viúva Negra também, que estava sem o universo, basicamente sozinha, e de repente ganha uma nova realidade para ela viver no fim do episódio. Tem o Killmonger que começa esse episódio, prestes a ser derrotado e no final, encontra um caminho para a vitória absoluta, que são as joias do infinito, mas aí é impedido, então dá para ver um desenvolvimento, uma transformação desse personagem também. O Doutor Estranho Supremo que estava sozinho, isolado, mas no fim do episódio. Ele ganha um propósito, que é vigiar a disputa entre o Killmonger e o Armin Zola pelas joias do infinito ali. E o próprio vigia, que ele dizia desde o início da série que o propósito dele era só observar, vigiar essas histórias. Mas no fim das contas, no monólogo final, ele diz que fará de tudo para proteger essas realidades. Ou seja, é uma mudança de estratégia de posicionamento do vigia, o que indica que nós devemos ver ele mais ativo numa segunda temporada. Se parar para pensar, olha só, ficaram alguns personagens de fora, sim, nessa história de desenvolvimento particular do personagem. O T'Challa, a Senhor das Estrelas, o Thor Baladeiro, a Gamora. Mas todos esses outros personagens aí tiveram um arco dramático e isso é impressionante. 30 minutos! Conseguiram fazer isso tudo em 30 minutos. Então, se for parar para pensar, nossa, foi ótimo isso. É impressionante o que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo. Então, olha só, até os problemas do episódio são um reflexo de algo muito bom. Mas vamos falar da cena pós-créditos rapidinho, né? A cena pós-créditos mostra a Peggy Carter com a Viúva Negra da realidade dela encontrando o Esmagador Hydra com alguém dentro, possivelmente o Steve Rogers. E repare que em Capitão América Soldado Invernal, aquele navio que elas estavam invadindo tinha sido tomado pela Hydra. E a Hydra estava atrás do Esmagador da Hydra. E se você reparar, olha só, a armadura está com uma iluminação similar à do Soldado Invernal em Capitão América Guerra Civil. Talvez o Steve Rogers tenha sido capturado pela Hydra e transformado em uma versão de Soldado Invernal. O Esmagador Hydra Invernal. E isso é um baita gancho pro futuro, gente. Essa história precisa ser desenvolvida. Isso indica pra gente que nós vamos ter uma continuação da história da Peggy Carter, da Capitã Carter, no caso, em temporadas futuras? Eu espero que sim e eu espero que outros personagens que foram apresentados na primeira temporada também apareçam mais na segunda. Até porque vale dizer que, segundo a própria produtora da série, um episódio dessa primeira temporada foi adiado por causa da pandemia. E eu acho que nós já sabemos que episódio é esse, né? É o Dagamora. Dagamora com Tony Stark. Muito provavelmente a história dela iria ser contada nessa temporada, assim como a história dos outros membros dos Guardiões do Multiverso, mas não deu tempo. E daí nós devemos conhecer a história dela na temporada 2. Talvez a história de como ela venceu o Thanos. Olha aí. Apesar de que, eu acho que nem é necessário isso mais. Nós já entendemos que é o Multiverso, que é a loucura. Eu tô muito mais curioso pra ver uma aventura do futuro da Dagamora ao lado do Tony Stark, da realidade dela, do que uma história do passado dela, de como ela ficou daquele jeito. O que você acha? Eu vou fazer um vídeo inteiro comentando sobre o que nós já sabemos da segunda temporada e sobre as possibilidades dela aqui no canal, então recomendo pra caramba você se inscrever pra não perder quando esse vídeo aí sair. E outro vídeo que vai sair hoje ainda, no caso, vai ser o vídeo desmontando esse episódio, completasso, tem muito ainda pra gente conversar sobre ele. e se esses vídeos já tiverem sido publicados, eles vão estar na playlist aqui do lado, é só clicar e assistir. Muito obrigado pela sua companhia magrinânima, eu me embolei aqui, esplendorosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê daqui a pouco. Eu sou Miguel Loquia e 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 eu sou Miguel Loquia